Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio. Estamos aqui no município de Buriti dos Lopes, uma zona rural aqui da cidade de Buriti, onde é um local bastante visitado na época das chuvas, que é a serragem. Aqui estamos entrando aqui para chegar na serragem. Então já tem alguns vídeos no meu canal, mas com essas imagens aqui mostrando um pouco da entrada para que vocês possam ver como é ao chegar na serragem. Lembrando que aqui é uma propriedade privada, então você tem que pagar o acesso para você entrar. Custa R$ 5,00, independente se quiser ficar mais tempo, o valor fica R$ 10,00. Dia de sábado e dia de domingo fica responsável pelos proprietários, então tem que entrar em contato com a pessoa responsável para que ela possa viabilizar, se é possível ou não, dia de domingo. Mas durante o sábado é bastante tranquilo, é cheirante, é trabalho de chegar a uma família para aproveitar esse momento de lazer. Aí estamos vendo aqui, essa cachoeira pessoal, toma bastante cuidado, ela tem uns pontos de furo, então muito cuidado, se você quiser levar sua bebida aqui para cá, então nada de banhar, porque corre sérios riscos de você se afogar. Então é um lazer agradável, é um local bastante visitado, vale a pena vocês conhecerem novamente esse local. E aqui a Pia Gabedronis explorando um pouco mais desse local e viabilizando exatamente isso, a nossa região do Piauí tem muita riqueza. E nessa época de cachoeira, nessa época de inverno, a gente sempre tenta colocar vídeos, então vou tentar ver se eu consigo viabilizar também um passeio para Pirapora. Esse foi, teve uma consciência, fugiu aqui o nome, fui fazer um trabalho para um cliente e aqui era próximo aqui, então deu certo, e aí eu vim aqui para fazer essas imagens, até por causa da distância de Parnaíba para cá, hoje é gasolina, tudo caro, então você tem que aproveitar esse momento de trabalho e ao mesmo tempo o momento de lazer que eu possa colocar e alimentar essas imagens no canal. Então curtam, aproveitem, vou estar fazendo para esse vídeo não ficar muito longo, vou fazer um outro vídeo também da serragem, mostrando para vocês um pouco da região aqui da serragem, para que vocês possam ficar mais aí encantados e fazer essa visita aqui nesse local bonito, lembrando que é só, só presta no período de inverno, tá bom pessoal? Então durante o período que não está chovendo, então fica mais seco, então não é muito legal, tá bom? A gente vai ficando por aqui, mas peço que curta, curta, deixa o seu like, se inscreve no canal, dá essa força aí para PHB Drones, faça o seu comentário, o que você achou do vídeo, a gente está tentando viabilizar essa semana, está tendo vários vídeos que a gente colocou, passando poucos vídeos durante a semana, está muito corrido, mas a gente vai viabilizar mais vídeos para vocês, tá bom? Um forte abraço e fique com Deus pessoal! Se inscreve no canal, e se inscreve no canal,